Oi, eu sou a Meire, eu sou uma das professoras de fotografia das oficinas culturais de 2020 da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Essa é a aula 3 da oficina de fotografia para mulheres. Como vocês já devem ter percebido, eu e a Mari a gente está se revezando na condução dos vídeos. Na semana passada, ela falou com vocês a respeito da história da fotografia e hoje eu vou falar com vocês a respeito dos tipos de fotografia. A fotografia tem um grande campo de atuação. É importante que a gente conheça um pouquinho de cada tipo da fotografia. Assim, a gente pode escolher o que a gente mais gosta ou então atuar em várias vertentes da fotografia. Eu, por exemplo, atuo em mais de um. Eu faço fotografia de ensaio, fotografia de evento e também fotografia documental. Mas há quem prefira escolher um, focar. Aquilo que mais goste, né? E assim poder se especializar na área. Isso é uma coisa muito boa se fazer também. Bom, eu vou falar para vocês alguns dos principais tipos de fotografia. Fotografia de retrato. Esse é um dos tipos mais antigos da fotografia. Antes mesmo da fotografia já existia o retrato, né? Feito através de pinturas, de desenhos. E quando a fotografia chegou, então logo ela se embrenhou por este caminho também. De retratar as pessoas. Hoje em dia a gente entende como fotografia de retrato. Desde o retrato de pessoa, como o retrato de família. E até mesmo o retrato de pés. Mas hoje a gente vai falar sobre o retrato de pessoas, tá bom? O retrato tradicional de pessoas é aquele feito acima do busto. Mas também pode ser considerado um retrato feito de corpo inteiro. Para além do enquadramento, é muito importante que o retrato seja feito com confiança. Entre o fotógrafo e o modelo. É preciso que o fotógrafo deixe um ambiente confortável, tá? Para o modelo. Para que ele possa se expressar. Para que ele possa se abrir. Mostrar um pouco da sua personalidade. Da sua identidade. E também das suas emoções. Dessa maneira, a gente consegue um bom retrato. A gente também tem o fotojornalismo. Esse já é um tipo de fotografia mais informativo. Precisa ser uma foto que seja objetiva. Claro, que passe informações. E o fotojornalismo, ele é dividido em alguns sub-íteles, tá? A gente tem essa fotonotícia, que é de teoria informativa. A gente tem o spotnews. O spotnews já é uma fotografia de flagrante. De algo que aconteceu, que não era esperado. E que o fotojornalista conseguiu flagrar. Conseguiu fotografar. Também tem o general news. General news já é um outro tipo de fotografia. Você consegue se planejar mais para fazer, tá? Geralmente, é feito em coletivas, jornalísticas. Em reuniões políticas. Então, você sabe que aquele evento vai acontecer. Você consegue se preparar. Consegue escolher a lente. Consegue pensar o que você vai fotografar. Isso é o general news, tá bom? Então, a gente também tem os features. Esses já são fotos, já são imagens, que falam por si mesmas. São imagens que precisam de um grande teor, assim, imagético. Uma força da imagem, sabe? Por exemplo, a gente pode dizer de um tipo de foto. Quando a gente fotografa, por exemplo, um político. E ele está lá beijando a criança e aquela criança sai com uma careta. Isso não precisa de legenda. A foto fala por si mesmo. Tá legal? A gente também tem a fotografia de esporte. Essa fotografia também é jornalística. E o que é importante nessa foto? Que mostre ação e que mostre emoção. Tá certo? Então, é importante que quem for fotografar esporte, conheça um pouco desse esporte que vai fotografar. E consiga se planejar também. Tá? Que consiga ver a melhor posição para poder fotografar. E tirar as melhores imagens. Tá bom? Dentro da fotografia jornalística, a gente também tem a fotografia de retrato. Que é, como eu estava falando anteriormente. Mas pensando que pode ser que você vá fotografar pessoas famosas. Políticos, celebridades. Tá certo? Ou até mesmo uma pessoa em comum. Mas que vai ser retratada naquela matéria. Tá? A gente também tem a foto reportagem. Essa é de grande prestígio dentro do fotojornalismo. Porque demanda um pouco mais de tempo. Demanda um pouco mais de pesquisa. Não é só uma foto. É um conjunto de imagens que vão contar alguma história. Tá legal? É uma reportagem fotográfica. Então, ela sempre vai estar alicerçada ou num cunho social, ou numa história de vida, ou em algum acontecimento muito importante. Que você vai contar uma história através das suas imagens. Tá bem? Isso tudo faz parte do fotojornalismo. Aí a gente tem outros tipos de fotografia. A fotografia documental. Muitas vezes, ela é confundida com fotojornalismo. Mas, eles têm fins totalmente diferentes. A fotografia documental, ela não está interessada em formar. Né? Ela está muito mais num lugar interpretativo. Num lugar de sensibilidade. Né? E também de trazer outras realidades, sim. De reflexão. Mas, não de informação direta. Sabe? O profissional da fotografia documental, ele precisa de muita sensibilidade. Tá? E ele também precisa de muita empatia. Porque ele vai trazer à tona histórias, realidades que são muito diferentes da dele, muitas vezes. Né? Muitas vezes, ele vai precisar ir para um local mais afastado. Para uma comunidade. Para uma cultura diferente da sua. E ele precisa ter essa empatia, essa sensibilidade no olhar. As fotografias documentais também têm um cunho muito poético. Né? E também, é claro, estão muito interessadas nas histórias que vão ser contadas. Tá certo? Além disso, a gente tem outros tipos de fotografia. Como a fotografia de rua. Também é um tipo de fotografia. Mas, assim, não é só a foto que é feita na rua, apesar do nome. Também é fotografias feitas, de repente, na praia. Ou em algum comércio. Também podem ser consideradas fotografias de rua. A depender do estilo da foto. Na fotografia de rua, o que vai ser mais interessante para a foto? Que você busque elementos e situações inusitadas. Desde pessoas, né? Da relação das pessoas com aquele ambiente. Ou até mesmo naquele próprio local. Dos animais que por ali passam. Né? O que que a fotografia de rua busca? Mostrar a cultura local. E é isso. O fotógrafo, ele precisa estar atento a algo inusitado que possa acontecer naquele momento. E que nunca mais vai acontecer igual. É aquilo que o Bresson falava. Do instante decisivo. Isso é o mais importante na fotografia de rua. Tá? Mais importante do que a técnica. É claro que em qualquer estilo. É importante que você conheça o seu equipamento. Que você conheça a técnica. Mas a fotografia de rua. O que mais importa é o tempo da coisa acontecer. Você conseguir pegar algo inusitado. O que aconteceu. Às vezes, até mesmo que a gente considera erro. Dentro da fotografia de rua. Pode não ser visto como erro. Mas pode ser aquilo que vai dar o tom da cena. Sabe? Aquilo que vai mostrar o movimento. Algo que só naquele momento seria possível de captar. Além disso. A gente também tem a fotografia de moda. Esse é um tipo de fotografia muito importante. Porque a partir da fotografia de moda. A gente consegue conhecer um momento histórico. Uma época. A partir das imagens. Não é só o modo como as pessoas se vestiam. Mas é o comportamento daquela sociedade. Daquela época. E a fotografia de moda também. Assim como o fotojornalismo. É dividido em alguns subtipos. A gente tem o editorial de moda. No editorial de moda. É o momento em que a gente está apresentando um novo produto. Uma nova coleção. E nesse momento. Não se está interessado apenas em vender o produto. Mas em vender o conceito. Tá legal? Vender o comportamento associado àquela marca. Tá certo? E assim é muito importante que você tenha um modelo com atitude. Isso conta muito. E aí a gente tem outros tipos de fotografia de moda. Por exemplo, a própria fotografia comercial. Tá? Aí sim. Querendo vender o produto. Né? Que aí vai estar já num outro tipo de fotografia. Uma fotografia mais clean. Com uma luz mais simples. Né? E aí sim buscando vender o produto. Tá bom? A gente também tem a fotografia de beleza. Essa está muito preocupada com a estética. Né? O cabelo. A pele. E aí ela vai estar muito mais ligada à indústria dos cosméticos. Né? Aí dos produtos de beleza. Seja dos shampoos. Seja das maquiagens. E aí a gente tem também um outro subtipo. Que é o fotojornalismo de moda. Que isso é muito legal, né? Pois é. Existe. E é a foto que é feita nos bastidores da moda. Né? Que aí vai pegar os making offices. Dos ensaios. Das campanhas. E também vai pegar com x-files de moda. Tá bom? Outro tipo de fotografia. É a fotografia publicitária. Essa sim vai estar focada em vender o produto. Mas vamos dizer que não é só vender o produto. Às vezes é divulgar o produto. E às vezes é conscientizar. Porque além da publicidade de vender, né? Essa publicidade comercial. A gente também tem as campanhas governamentais. Né? Que fazem publicidade. Mas para conscientização de algo. Como agora a gente está vivendo essa época de pandemia. E a gente precisa de campanhas publicitárias. Que falem para as pessoas ficarem dentro de casa. Esse é um exemplo. Tá bom? Dentro da fotografia publicitária. A gente também vai ter sub-itens, né? Sub-tipos de fotografia. E aí a gente tem a fotografia estilo. Que é a fotografia de produto. Basicamente. Né? E ela vai ser feita num ambiente que tem um fundo neutro. Que é para que depois você possa recortar aquele produto. E colocar em outro fundo. Tá bom? A gente vai ter a fotografia de alimentos. Que essa fotografia. Ela precisa ser uma fotografia bonita. Ela precisa ser uma fotografia que você sinta vontade de comer. Né? E isso vale até mesmo colocar um produto que não é um alimento. Né? Mas que pareça um alimento. Que seja mais bonito do que o próprio alimento. Eu estou falando tudo isso. Não sei se vocês já viram algumas fotos como elas são criadas. Né? Na fotografia publicitária. Dentro da fotografia publicitária vale isso. Né? Às vezes o que você está vendo no produto final. Não é exatamente o que você está pensando que é. Por exemplo, para fotografar uma pizza super gostosa, super saborosa. Que você puxa e vem aquele queijo. Muitas vezes não é queijo aquilo que você está vendo na imagem. Mas é uma cola que eles produzem. E fazem de uma maneira que fique parecendo queijo. E quando a pessoa puxa. Ela dá aquela imagem super bonita. Parecendo queijo. Então isso acontece na fotografia publicitária. O que mais importa não é se é real. Mas se é bonito, se é fotografado, se é brindado. Tá legal? Isso é a fotografia publicitária. Principalmente essa fotografia de alimento. Tá certo? Outro tipo de fotografia publicitária é a própria fotografia de moda. Que também pode ser enquadrada dentro da fotografia publicitária. Tá bom? A gente também vai ter outros tipos. São bastante, tá? E dentro do PDF vocês vão poder ver isso tudo com muito mais detalhe. Tem um PDF bem legal. Com muito conteúdo que eu separei para vocês. Eu espero que vocês gostem da leitura. Tá bom? Outro tipo de fotografia que a gente tem. É a fotografia de paisagem. Tá certo? O que conta mais nessa fotografia de paisagem? A composição. A composição é essencial para se pensar na fotografia de paisagem. A gente vai ter uma aula específica, né? Sobre composição. Mas o que eu posso aqui falar um pouquinho para vocês? É pensar nas linhas, nas formas, no reflexo. Muitas vezes a água produz um reflexo legal. Então, isso é bastante pensado na fotografia de paisagem. Tá? Então, é importante que você tenha um tripé. Porque a fotografia de paisagem, normalmente, ela precisa ir tanto de um horizonte bem retinho, né? Para ficar bonita, para ficar legal. Como ela também depende da luz. Ela depende da luz natural. E essa luz natural, ela muda. E às vezes a gente tem pouca luz. E um tripé é essencial. Para quando a gente está com pouca luz. Para que a gente possa deixar uma abertura, um tempo maior aí de exposição. E que a nossa foto não fique tremida. Tá legal? A gente também tem a fotografia de natureza ou da vida selvagem. Tá? Que é um tipo de fotografia que vai retratar os animais e a biodiversidade. A natureza, né? E é uma fotografia muito importante. Que para além de apresentar os animais e as plantas e a biodiversidade. É muito importante na conscientização da preservação, né? Dos animais e do ambiente onde eles vivem. Então, é uma fotografia essencial. Tá certo? Para essa fotografia, é necessário ser, assim, apaixonado, né? Por essa área. Porque você vai ser um pesquisador dos animais e das plantas. E também vai precisar aí de ter um tempo disponível para fazer isso. Para estar em contato com a natureza. E assim, você vai estar, possivelmente, próximo de uma onça pintada. Próximo de uma cobra. Então, precisa de ter esse senso de coragem também, é claro. Né? Outro tipo de fotografia é o autorretrato. Eu falei sobre o retrato, mas ainda não falei sobre o autorretrato. Assim como o retrato também é muito antigo, o autorretrato também. Que também é feito por outros artistas que não são fotógrafos. Como os pintores, os desenhistas. E até mesmo antes da arte propriamente dita, né? As pessoas já se registravam lá nas cavernas, na verdade. E é legal da gente pensar por que a gente faz isso. Né? E um pouco do que se diz, é que a gente faz isso para poder se eternizar. Né? Se eternizar no tempo mesmo. Então, você vai se retratar e vai deixar você aí perdurando pelo tempo. Mas, por além disso, também é uma forma de autoconhecimento. Né? Então, de repente, você está passando por uma fase da sua vida. Por um momento diferente da sua vida. E você está refletindo sobre isso e sobre você. E você está se autorretratando. Se redescobrindo, né? Dentro disso tudo. Então, esse é um papel do autorretrato também. E também, para você dizer algo sobre si. Né? Como você quer ser visto. Como você quer estar no mundo. Outro tipo e último, que eu vou falar aqui para vocês, é a fotografia social. Que é o que está mais próximo da gente quando a gente começa a fotografar. Que é quando a gente está passando da fase do amadorismo para a fase profissional. Que são os eventos que a gente faz. Os aniversários que a gente cobre. Casamento, batizado. Tudo isso é considerado fotografia social. Eu estou falando que é o que a gente começa e passa do amadorismo para o profissional. E que está próximo da gente. Mas também pode ser o caminho que você deseja se especializar. Não é só para quem está começando, não. Tem muito fotógrafo de eventos sociais que são enormadíssimos, né? E o que é importante de você pensar na fotografia social? E aí, pensando que você está começando, né? Vamos falar para quem está começando. É importante que você busque fazer o básico, tá legal? No início. É importante que você pense que o simples é legal também. Porque se você ainda não domina a fotografia, é preciso que você cumpra as regras a princípio, tá bem? Para depois, quando você já dominar, você poder quebrar as regras. Por que eu estou falando isso? Porque a fotografia social, ela registra um momento que para muitas pessoas é muito importante. Todas as outras fotografias também são muito importantes. Mas aqui você vai estar lidando com pessoas como você, né? Que pensaram no aniversário, pensaram no batizado do filho. E aquele é um momento para ela muito especial. Então, você tem que fazer com todo o cuidado para entregar para ela o básico, o simples, o correto. O que a gente chama de fazer bem feito. Então, é isso que você tem que pensar a princípio na fotografia de eventos sociais, tá bom? E também, é claro que registrar as emoções é muito importante. É muito importante que você conheça o local que você vai fotografar. Que você chegue um pouquinho antes, que você não se atrase. Para que não gere ansiedade nas pessoas. Então, se você chega mais cedo, conheça aquele espaço. Vê como está a luz naquele local, tá bom? E aí, também é importante que você conheça o cronograma. O que vai acontecer no dia. Então, é uma fotografia de casamento. Como vai ser? Quem vai falar? Quem vai participar? Para que você possa se posicionar muito bem. nos determinados momentos do evento, tá certo? Então, isso era um pouquinho do que eu tinha para falar para vocês. No PDF tem um documento bem legal, tá bom? Tem muito mais aprofundado. E eu espero muito que vocês gostem. Que vocês busquem outras coisas também. Para além do que eu preparei para vocês. Para qualquer tipo que seja de fotografia, que vocês escolham fazer. Que vocês sempre pesquisem. Que vocês sempre busquem referências para vocês. Isso é muito importante. Referências de outros fotógrafos também dessa mesma área. E também que vocês busquem referências de outros artistas. Assistam filmes. Vejam. Vão a museus. Vejam obras plásticas. Vejam outros tipos de arte. Para que isso possa... Aí aumentar, né? O repertório cultural de vocês. E aumentar o leque de possibilidades de vocês produzirem também conteúdos interessantes. Então, esse é um pouco do que eu queria falar para vocês hoje. E aí, a gente vai pedir um exercício para vocês. Que estão junto com a gente no WhatsApp. Que a gente está aí em contato direto. Que cada uma de vocês escolha um dos tipos de fotografia. Que mais lhes chamam a atenção. Que vocês mais se interessam aí. Para que vocês possam experimentar. Tá? Vocês vão escolher um dos tipos. Vão fazer uma foto a partir desse tipo de fotografia. A partir da técnica para esse tipo de fotografia. E vão pesquisar referências. Para além do que tem no material de PDF. Que tem referências lá também. Mas, para além, vão buscar outras referências para poder criar essa foto. Tá bom? E aí, na próxima aula. Durante a semana, vocês vão praticar. Um pouquinho. E aí, na próxima aula. A gente quer ver esse material produzido por vocês. Tá certo? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Até logo. E aí, na próxima aula.